Sabe aquele quadro de azia? Aquela sensação de queimação que começa aqui na região do estômago e sobe muitas vezes até a garganta. Ou aquele gosto ácido e azedo na boca, típico do retorno do conteúdo alimentar. Isso também é chamado de regurgitação. Você já sentiu esses sintomas alguma vez? Então fica aqui comigo que é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu sou Carlo Cunha, sou médico de família, e na pílula de saúde de hoje o assunto será refluxo gastroesofágico. Bom, antes de mais nada, se você é novo por aqui, esse é o Médico pra Toda Vida, o seu canal com assuntos de saúde aqui no YouTube. Por isso, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for postado. O refluxo gastroesofágico é um problema bastante comum na nossa sociedade. Tem estudos que mostram que esses sintomas que eu citei no início desse vídeo, a pirose ou azia, aquela queimação que vai do que muita gente chama de boca do estômago até a garganta, e a regurgitação ácida, o gosto ácido ou azedo na boca, pois esses sintomas chegam a estar presentes em 10 a 20% das pessoas. Isso definido como pelo menos um episódio semanal de um desses dois sintomas. Bastante gente, né? Por isso eu vou te explicar o que é refluxo, e no final te passar algumas coisas importantes que você pode fazer para reduzir os sintomas e, consequentemente, proteger o seu esôfago. Como o próprio nome da doença já deixa claro, o refluxo gastroesofágico ocorre quando o conteúdo alimentar que está no estômago retorna de forma inadequada para o esôfago. E isso passa a ocorrer de forma crônica e repetida. E aqui um parênteses. Gastro remete a estômago. Por isso o refluxo gastro de estômago esofágico. Mas qual é o trajeto normal do alimento? O alimento entra pela boca, depois na mastigação o alimento deve ir para o estômago. E o alimento faz esse caminho passando por um tubo que liga a boca ao estômago. E esse tubo é o esôfago. É um órgão oco que tem mais ou menos 40 cm de comprimento e que, depois de passar por todo o tórax, desemboca no estômago já no abdômen. E ali, entre o esôfago e o estômago, no chamado esfíncter esofágico inferior, existe uma válvula. É uma espécie de porta que isola o esôfago do estômago. A ideia é que essa porta se abra para deixar o alimento passar e se fecha logo em seguida para evitar que o conteúdo do estômago retorne. Esse sistema, quando funcionando de forma correta e normalmente, é tão eficiente e bom que ele impede o retorno do conteúdo gástrico mesmo quando a gente está deitado ou até de cabeça para baixo, plantando bananeira. E por que existe essa porta que evita o retorno do material que está no estômago para o esôfago? Essa porta existe para proteger o esôfago. O esôfago é um órgão de passagem. E o estômago é o órgão onde se dá o primeiro processo de digestão dos alimentos depois da mastigação. O ambiente no estômago é ácido. É inóspito por causa de toda a acidez do suco gástrico. Mas a mucosa do estômago, que é o tapete que reveste o estômago por dentro, pois esse tapete está preparado para esse ambiente ácido. Já a mucosa, o tapete interno do esôfago, não está preparado para toda essa acidez. Por isso, a importância é da porta protegendo o esôfago. E agora fica fácil de entender o processo de doença. Ou seja, quando as coisas não estão bem ali naquela região e quando essa porta deixa retornar esse material ácido do estômago para o esôfago. Quando isso ocorre com frequência, ao longo do tempo, repetidas vezes, esse ácido vai machucando o esôfago por dentro. Vai causando pequenas lesões, tipo queimaduras na mucosa, no tapete interno do esôfago, levando a uma inflamação desse órgão. Essa inflamação é chamada de esofagite. E existem coisas que fazem isso acontecer em algumas pessoas com mais frequência do que em outras. Quando comemos muito e dilatamos o estômago, essa porta, lá no esfíncter esofágico inferior, tem maior dificuldade para se fechar. Se a pessoa faz isso, comer muito, e logo em seguida vai se deitar, então é bem pior. É fácil de entender. Se você estiver sentado ou de pé, a gravidade vai ajudar o alimento a seguir seu caminho. Se você comer bastante e se deitar, ficará mais fácil para o alimento voltar para o esôfago. Outra coisa, algumas substâncias causam um maior relaxamento desse esfíncter esofágico inferior. Cigarro, bebidas alcoólicas, café, chocolate, refrigerantes. Ou seja, essas substâncias pioram os sintomas de refluxo porque prejudicam o bom funcionamento dessa porta que protege o esôfago. O refluxo é também mais comum em pessoas acima do peso ou em situação de obesidade. Isso ocorre muito em decorrência do aumento da pressão dentro do abdômen. E nesse sentido, devido a essas alterações mecânicas, o refluxo também é mais comum nas gestantes. Esse aumento do volume abdominal, devido à presença e crescimento do bebê, ele acaba empurrando o estômago para cima. Ou seja, também causa uma maior pressão intra-abdominal sobre o estômago e, consequentemente, isso facilita o refluxo. E com base nesse entendimento e nessas informações, eu vou te passar agora as principais recomendações preventivas para alívio dos sintomas e prevenção das complicações do refluxo. O primeiro deles. Não se deite por pelo menos uma hora e meia, duas, após as refeições. Evite comer grandes quantidades de uma só vez. Quanto mais cheio fica o estômago, maior é o risco de refluxo. Eleve a cabeceira de sua cama. Você pode colocar algum livro, um tijolo, um bloco de madeira embaixo dos pés da cama para elevar a cabeceira uns 20 centímetros. Pessoas com um mau funcionamento do esfícter esofágico inferior apresentam piora do refluxo ao deitar, quando a gravidade já não dificulta mais esse material que está no estômago de voltar para o esôfago. Evite a ingestão de comidas ácidas. Frutas cítricas, como laranja, limão, abacaxi, comidas condimentadas e picantes. Esses alimentos pioram a queimação quando são regurgitados. E evite também comidas que relaxam o esfíncter esofágico inferior. Eles aumentam o refluxo ácido. Café, chocolate, comidas gordurosas, frituras, os refrigerantes, que eu já falei, bebidas com mento ou hortelã. Evite também fumar, evite bebidas alcoólicas e evite também o uso de roupas apertadas. Pensa comigo, roupa apertada pode causar uma maior pressão aqui na região do estômago e isso piora o refluxo. E por fim, lembre que a redução do peso corporal em pessoas que estão acima do peso também ajuda a melhorar os sintomas de refluxo. E assim, gente, algumas pessoas, quando apresentarem sintomas mais fortes, mais intensos e que não melhoraram com essas medidas preventivas, poderão necessitar o uso de medicamentos no tratamento. E isso, é claro, dependerá da avaliação individual de cada pessoa com seu médico. Da mesma forma, existem situações em que o refluxo pode ser desencadeado por um quadro da chamada hérnia de ato. Por isso, em determinados casos específicos, em situações de maior intensidade dos sintomas ou maior grau de comprometimento do esôfago, sem uma boa resposta ao tratamento clínico, poderá ser necessária a avaliação quanto à possibilidade de correção cirúrgica dessa hérnia. Essas foram as principais informações que eu queria te passar hoje sobre doença do refluxo. Se você gostou desse conteúdo, aproveita para deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Eu sou Carlo Cunha, sou médico de família e essa foi a minha pílula de saúde de hoje.